Com fraternização de fim de ano combina com mesa posta e organização da entrega dos comes e bebes no horário e ficar por conta de receber a família. Isso pode dar um pouquinho de trabalho, mas o resultado final é satisfatório. O encanto do Natal se faz presente em detalhes. Uma mesa produzida deixa o ambiente aconchegante, mesmo com trabalho mais simples ou mais sofisticado. Uma coisa que faz toda a diferença na hora de montar a mesa é colocar os objetos da maneira correta. Tudo isso aqui tem uma posição correta para ficar na mesa. O prato, o garfo, tem o lado direito e o esquerdo, fala o feminino e o masculino da mesa. Então, você colocar os objetos da maneira correta faz toda a diferença para a mesa ficar harmônica, ficar bonita e muda completamente o resultado final. A Anne Caetano trabalha com materiais voltados para a mesa posta. As vendas pela internet estão aquecidas e a empresária afirma que a demanda por jogos americanos, guardanapos para o Natal e Ano Novo aumenta muito nesse período. A gente consegue atender durante o ano inteiro com as coleções casuais, só que nessa época do ano, Natal, é a que mais tem uma demanda melhor, tem mais procura. A empresária conta que nem sempre é preciso gastar muito para deixar a mesa bonita. Pode-se usar o que já se tem em casa. O item que não pode faltar é criatividade. E por falar em criatividade, a especialista dá várias dicas para decorar a mesa de Natal. A gente consegue montar uma mesa linda e acessível, usando flores naturais, colhendo flores do campo, flores colhidas de jardim e com os objetos que a gente tem em casa, a gente consegue montar uma mesa super legal. Mesa decorada para receber a ceia, agora é preocupar com os comes e bebes. A procura por serviços de pratos típicos do período tem movimentado o segmento da gastronomia. O chefe de cozinha, Ivo Gomes, conta que os pedidos este ano estão 20% a mais que no ano passado. As carnes são a preferência. A que mais procura é as aves, né? Chester, peru e a leitoa. A leitoa também é campeã. Todo mundo tem o sonho de ter uma leitoa na mesa com a maçãzinha na boca. É o sonho, eu acho. Todo mundo quer ver uma leitoa enfeitada em cima da mesa com a maçã na boca. Esse é o mais procurado.